Vamos lá pessoal, TRT5, né? Como prometi a vocês, vou trazer aqui questões do regimento interno. Então, vamos lá, junto comigo aqui, responder as questões, tá? Bloco 2 aí, simbora pessoal. Se você preferir, pausa o vídeo, responda com atenção aí e volta, tá? Só vou ler aqui para dar tempo ao vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Questão 20. Lembra, essas questões são do meu caderno, certo? E quem quiser adquirir, é de contato comigo no WhatsApp, que está na descrição do vídeo. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? É só um link lá, clica, vai direto no WhatsApp, conversamos, tudo bem? Na hipótese de vacância dos cargos de presidente do tribunal, vice-presidente, corregidor regional, vice-corregidor regional, presidente de subseções, de dissídios individuais e de turmas antes de completado o primeiro ano de mandato, a eleição para preenchimento da vaga corresponde. O correspondente será realizado na primeira sessão que se seguir. Na primeira sessão que se seguir, em praça superior a 10 dias, com posse imediata concluindo o eleito tempo de mandato do antecessor. Certo ou errado? Marca aí a questão. Vamos lá. Passar desfidado nesse tipo, só esses dias. Só Jesus na causa, só Jesus mesmo. Gabarito está errado, tá pessoal? É não superior a 10 dias, tá? Não superior a 10 dias, tá? Eu botei lá superior, tá? Só para confundir vocês. Então, não pra superior 10 dias não, tá? Então, gabarito aí, a minha questão é errado. Fechou? Questão 21. Ocorrendo vacância durante o segundo ano de mandato, proceder-se-á do seguinte modo. A. Com relação aos cargos de Presidente do Tribunal e Corregidor Regional, a vaga será preenchida pelo Vice-Secretário ou pelo Vice-Corregidor Regional. Respectivamente, não implicando esta substituição, impedimento para concorrer aos mencionados cargos no período seguinte. 2. Com respeito às presidências e dos órgãos julgados fracionários do Tribunal, salvo na substituição de dissídios coletivos, o respectivo cargo será ocupado pelo desembargador mais antigo delas integrantes. 3. Relativamente aos cargos de Vice-Presidente ou de Vice-Corregidor Regional, a vaga será preenchida pelo desembargador mais antigo, em exercício que não tenha sido eleito presidente ou exercido o cargo de direção por 4 anos, excluídas as férias, ficando desvinculado da respectiva turma e, se for hipótese, também da subsessão de dissídios coletivos ou da respectiva subsessão de dissídios individuais. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2 e 3. B, 1 e 2. C, 2 e 3. E D, 1 e 3. Após ouvir aí, vamos lá conferir o gabarito, quais estão corretas aqui. E o gabarito da letra C, tá? Letra C está certa. Por quê? A letra A, número 1, está errada, tá? Porque é o vice-presidente ou pelo vice-corregidor, tá? Vice-presidente ou pelo vice-corregidor regional. Tudo bem? E aqui eu botei pelo vice-secretário. Não é vice-secretário, tá, pessoal? Vamos lá, questão 22. O presidente, o vice-presidente, o corregidor regional e o vice-corregidor regional, nesta ordem, terão preferência para escolher a turma e, se for o caso, a subsessão de dissídios individuais que passarão a integrar ao fim de seus mandatos, de acordo com as vagas existentes, devendo manifestar a opção até o último dia útil do exercício do cargo. Certo ou errado? Já marcou, pessoal, o gabarito? O gabarito está certo, tá? Exatamente o que consta aqui no artigo 21 do Regimento Terno do TRT Bahia, tá? Certíssimo aí. Questão 23. Em caso de afastamento definitivo de membro do tribunal, o desembargador nomeado ou promovido não integrará a subsessão de dissídios individuais e a turma em que houver vaga. Certo ou errado? Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando perto. Já marcou o gabarito? Vamos lá. Se marcou errado. Acertou, porque ele integrará sim, tá? Então, tá aí o gabarito da questão. Ele vai integrar sim, tá? Então, gabaritaço, erradaço, tá? Questão 25. Vamos lá. Chegando aí já ao finalzinho. Compete ao Tribunal Pleno, além de outras atribuições previstas em lei e neste Regimento Interno, Apreciar e julgar, exceto, letra A, o habeas corpus e o habeas datas em processo de sua competência. B, os mandatos de segurança impetrados contra seus próprios atos e dos desembargadores em procedimento de competência do Tribunal Pleno. C, as ações rescisórias e seus acordos. D, as exceções de empreendimento ou suspensão arguidas contra seus membros em procedimentos de competência do Pleno. É, a reclamação para a preservação de sua competência, a autoridade de suas decisões ou observância dos seus precedentes, incluídos os simulados. Eu acho que é simulados, eu acho que peguei, colei, né? Não sei. Pessoal, me desculpe pelos termos técnicos aí, que eu não sei a pronúncia correta, tá? Então, perdão vocês aí. Tentar fazer o que eu consigo aqui, né? Vamos lá, eu vou melhorar mais, aprender esses termos aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Marca aí o gabarito A, B, C, D ou E, questão 25, a pergunta para a questão de hoje, tá? Vamos lá, marcou? Letra E, acertou? Esse aí acertou, parabéns a todos vocês que marcaram a letra E, tá? Perfeito aí, ou errado, pessoal, está aqui, tá? É salvo, não incluído, está? Exceto, não incluído. Salvo. Questão de número 26. Vamos lá. E última, né? Última de hoje, tá? Já deixa o like, inscreve no canal, deixa o comentário, agradeço e vamos lá. Competam o Tribunal Pleno, além de outras atribuições previstas em lei e neste regimento interno, apreciar e julgar, exceto. A, os recursos interpostos a favor das decisões do Presidente do Tribunal, Vice-Presidente do Tribunal, Corregedores e Relatores em procedimentos administrativos de competência do Pleno. b, os embargos de declaração opostos a seus acordos, c, os agravos internos e depostos contra decisões de seus membros em procedimento de competência do Pleno, d, a restauração de seus autos relativos aos feitos de sua competência e os processos relativos à aplicação de penalidades aos desembargadores. Então, questão 26, A, B, C, D ou E, marca aí o errado e vamos fechar o caderno, tá? Lá, pausou o vídeo, deu play agora, tá esperando, né? Então, vamos lá, saber, gabarito está na letra A, pessoal. Gabarito, fechando aqui o caderno, letra A, tá? Então, vamos lá, deixar o marcadinho aqui, tudo bem. Pausa o vídeo, lê aqui e volta com a resposta e pausa e vê, tá? Então, fico por aqui, tá? E se for o segundo bloco de questões, em breve vai ter o terceiro bloco, tá? Então, fiquem com Deus todo mundo aí, deixa o likezão, se inscreve no canal e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!